Pins, Pins, Pinka Pins Pika Beans Bebê Tubarão Seja meu amigo Nade comigo Pelo mar Bem no fundo Lá tem tanto Para ver Pode acreditar Vamos mergulhar Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Olha ali Que felicidade Tem um circo Na nossa cidade O malabarista Sabe equilibrar No nosso circo Do fundo do mar Do fundo do mar Cavalinho Cavalinho Parlinco Bebê Tubarão 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 potassium Toda Em gente Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia ia oh E na fazenda tinha um porco, ia ia oh Era oink aqui, era oink a mix Pra cá um oink, lá um oink, oink oink Pra todo lado o jovão queria Dar um tempo, mas porquinhos quando comem São muito argumentos Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia ia oh E na fazenda ele tinha um pato, ia ia oh Era um quá aqui, era um quá ali Pra cá um quá, lá um quá, quá, quá pra todo lado O jovão queria se deitar pra descansar Mas os patinhos animados queriam passear Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia ia oh Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia ia oh E na fazenda ele tinha um cavalo, ia ia oh Com um relincho aqui e um relincho ali Pra cá um relincho e lá um relincho, relincho pra todo lado O vovô viu um feno e já foi se feitando Mas os cavalinhos continuaram relinchando Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia ia oh E na fazenda ele tinha uma ovelha, ia ia oh Com um mé aqui e um mé ali Pra cá um mé, lá um mé, mé mé pra todo lado Descansar um pouco era o que o vovô queria Mas pra sua surpresa a ovelha não dormia Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia ia oh Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia ia oh E na fazenda ele tinha uma vaca, ia ia oh Era um mu aqui, era um mu ali Pra cá um mu e lá um mu, mu, mu Pra todo lado, vovô vocês andam E se cansou demais E quando sai o leite, que barulho a vaca faz? Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia ia oh Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia ia oh E na fazenda ele tinha um cachorrinho, ia ia oh Com um au aqui e um au ali Pra cá um au e lá um au, au au pra todo lado O vovô desistiu, mas não desanimou Vai ter tempo pra dormir, porque a noite já chegou Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia ia oh O vovô já aprendeu e pode nos ensinar Se faz muito na fazenda, mas não dá pra cochilar Me, me, ovelha negra tem alguma lã Pra fazer umas luvas e me aquecer Uma pra você, uma pra mim Agora estamos tão quentinhos Me, 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 ovelha negra tem alguma lã Pra fazer umas luvas e ficar quentinhos Me, 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 ovelha negra tem alguma lã Me, me, ovelha negra tem alguma lã Pra fazer um blusão e me aquecer Um pra você, um pra mim Agora estamos tão quentinhos Me, me, ovelha negra tem alguma lã Pra fazer blusões e ficar quentinhos Me, 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 ovelha negra tem alguma lã Pra fazer um cachecol e me aquecer Um pra você, um pra mim Agora estamos tão quentinhos Meme, ovelha rosa tem alguma lã Pra fazer um cachecol e ficar quentinhos Meme, 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 meme Meme, 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 meme Neme, meme, 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 meme... Meme, mele, meme, 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 meme Meme, 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 mame, meme, meme Neme, mene, ovelha branca tem alguma lã Pra fazer algumas meias e me aquecer Uma pra você, uma pra mim Agora estamos mais quentinhos Meme, ovelha branca tem alguma lança Fazer umas meias e ficar quentinho Temos uvas, temos lasões Temos meias e cachecões Meme, 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 meme Pinte, pinte, pinte meu rosto Como os bichinhos que você conheceu Pintar o rosto é muito legal Agora adivinha qual é o animal Eu viajei pra todo lado Pelo norte e pelo sul E o meu amiguinho dengoso Não saiu nunca do meu lado É um cachorro Pinte, pinte, pinte meu rosto Como os bichinhos que você conheceu Pintar o rosto é muito legal Agora adivinha qual é o animal Pela floresta eu fui passear E me perdi no meio do mato Você adivinha quem veio ajudar O rugido dele era tão alto Pela floresta eu fui passear E me perdi no meio do rosto É muito cegre Pela floresta eu fui passear E me perdi no meio do rosto Pinte, pinte, pinte meu rosto Como os bichinhos que você conheceu Pintar o rosto é muito legal Agora há de ver qual é o animal Uma vez na horta do vovô Algo chegou pulando alto Com orelhas grandes e muito burloso Fugiu com as minhas cenouras Pula, pula, pula É um coelhinho Pinte, pinte, pinte meu rosto Como os bichinhos que você conheceu Pintar o rosto é muito legal Agora há de ver qual é o animal Depois de viajar tanto por aí É legal ficar em casa sim Agora é meu rosto que vou pintar Quem vai adivinhar? Oi, oi, oi É um porco Pinte, pinte, pinte meu rosto Como os bichinhos que você conheceu Pintar o rosto é muito legal Agora há de ver qual é o animal Hoje vamos viajar Muitas coisas pra olhar As estradas vão passando E nós vamos passeando Viajando, viajando Pela janela A paisagem vai passando Viajando, viajando Nossa aventura está apenas começando Da janela do avião Estamos bem longe do chão As casinhas tão lindinhas Estão bem pequenininhas Passeando pelo mar Navegando sem parar Na janela esperando Ver os golfinhos pulando Viajando, viajando Viajando, viajando Pela janela A paisagem vai passando Viajando, viajando Nossa aventura está apenas começando Ser astronauta é legal Dentro da nave espacial Os planetas vão passando E as estrelas brilhando Viajando, viajando Pela janela A paisagem vai passando Viajando, viajando Nossa aventura está apenas começando Nossa aventura está apenas começando A roda do ônibus roda, roda Roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda Pela cidade As pessoas no ponto estão esperando Esperando e esperando As pessoas no ponto estão esperando Pela cidade As rodas do barco giram, 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 giram As rodas do barco giram, giram pela cidade Com sua chaminé que faz Puf, 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 puf Com sua chaminé que faz Puf, 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 puf Pela cidade E o limpador faz E o limpador faz Suiz, 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 suiz E o limpador faz Suiz, suiz, suiz Pela cidade Os passageiros do barco sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Passageiros do barco sobem e descem pela cidade A busina do barco faz bip, 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 bip A busina do barco faz bip, 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 pela cidade E as bolinhas de sabão fazem pop, 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 pop E as bolinhas de sabão fazem pop, 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 pela cidade O ônibus chorando faz guá, guá, guá Guá, 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 guá O ônibus chorando faz guá, 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 pela cidade Então o vovô diz não, não chore, não, não chore, não, não chore Então o vovô diz não, não chore, pela cidade O barco e o ônibus vão voltando Vão voltando, vão voltando O barco e o ônibus vão voltando Pela cidade Ai, ai, vovô Esse todói tá doendo demais Ui, ui, vovô Esse todói dói que dói Pronto, pronto, tudo bem Sem chorinho, meu amor Sei que cair não é legal Mas já vai passar O vovô vai cuidar Ai, ai, vovô O meu dodói me faz chorar Ui, ui, vovô Faz o meu dodói passar Pronto, pronto, tudo bem Sem chorinho, meu amor Sei que cair não é legal Mas já vai passar O vovô vai cuidar Mas o dodói vai embora A gente quer brincar lá fora Para um dodói passar É só a gente cuidar Ai, ai, vovô Como dói o meu dodói Ui, ui, vovô Faz carinho, vai Pronto, pronto, tudo bem Sem chorinho, meu amor Se machucar não é legal Mas já vai passar O vovô vai cuidar Quando o dodói vai embora A gente quer brincar lá fora Para um dodói passar É só a gente cuidar Só o dodói vai embora A gente quer brincar lá fora Para um dodói passar É só a gente cuidar Vovô dedo Vovô dedo, vovô dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Titia dedo, titia dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Zé cadê do, Zé cadê do Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Como vai você? Deca dedo, deca dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Viva o dedo Vem, vem sim Que a sua família está aqui Somos todos Somos todos Pica-beens Vamos então Brincar assim Viva o dedo Viva o dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Então, como vai você? Família deitinhos Família deitinhos Cadê vocês? Vem aqui sempre juntinho Só falta você Coco e chocolate Menta e bauninha Flocos e limão Mangia e banana Que gostoso geladinho Na barriga O verde de casquinha é tão bom No verão é muito quente Faz calor em todo lugar Então quero algo gostoso E que ajude a me refrescar Coco e chocolate Menta e bauninha Flocos e limão Mangia e banana Que gostoso geladinho Na barriga O verde de casquinha é tão bom O carrinho de sorvete Já está chegando aqui Então escolha o seu sabor E peça pro Zeca servir Quero tomar um sorvete Saboroso e geladinho Hoje está muito calor Eu quero um sorvete por favor Tomar um sorvete Tomar um sorvete Saboroso e geladinho Hoje está calor Eu quero um sorvete por favor Coco e chocolate Menta Baunilha Flocos e limão Mangia e banana Coco e chocolate Menta e baunilha Flocos e limão Manga e banana Que gostoso e geladinho Na barriga O peixe de casquinha é tão bom Existem tantas cores No mundo do sorvete Vermelho, azul, laranja Roço, amarelo e verde Coco e chocolate Menta e baunilha Flocos e limão Manga e banana Que gostoso e geladinho Na barriga Sorvete de casquinha é tão bom Sorvete de casquinha Sorvete de casquinha Sorvete de casquinha É tão bom Eu quero um pirulito pra me alegrar Tantas cores e sabores todo mundo quer provar Eu adoro pirulito Quem mais vai querer? Doces e deliciosos Tem pra mim e pra você Gosto dos vermelhos De morango ou maçã Dos laranjas azedinhos Também sou um grande fã Eu adoro pirulito Quem mais vai querer? Doces e deliciosos Tem pra mim e pra você Eu quero um pirulito Eu quero um pirulito pra me alegrar Tantas cores e sabores todo mundo quer provar Eu adoro pirulito Quem mais vai querer? Doces e deliciosos Tem pra mim e pra você Amarelo claro Ou verde limão E os bem coloridos Também amo de montão Eu adoro pirulito Quem mais vai querer? Doces e deliciosos Tem pra mim e pra você Laranja e roxo Rosa e verde Amarelo, vermelho e azul Coloridos E tão docinhos Escolha qual quero Eu quero um pirulito Eu quero um pirulito pra me alegrar Tantas cores e sabores todo mundo quer provar Eu adoro pirulito Quem mais vai querer? Doces e deliciosos Tem pra mim e pra você Doces e deliciosos Tem pra mim e pra você E tal coisa Eu quero e saber